Um tumulto se formou ao redor do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda. Ele saiu às pressas. Muitas viaturas foram atrás, mas logo todas retornaram. O motivo da correria foi porque chegou a informação de que Lázaro estava bem perto de onde os policiais estão reunidos. Seria do outro lado da rodovia que depois desce a grade. A polícia acredita que Lázaro esteja querendo se entregar por estar machucado. Mais cedo, um pano sujo de sangue, uma espécie de torniquete, foi encontrado. A polícia disse que isso fez com que um dos cães farejadores encontrasse Lázaro. E aconteceu um confronto. O nosso cão farejador, farejou ele, possivelmente ele esteja ferido. Acharam o pessoal da CP Cães, achou um pano ensanguentado, como se fosse um torniquete. Quer dizer, pode ser até um ferimento grave. O cão farejou, o primeiro cão se machucou, foi substituído o segundo. É a hora que eu estava, inclusive, sobrevoando lá com o secretário Júlio, no helicóptero do Corpo de Bombeiros. E veio a notícia de que houve um disparo contra a equipe do GT3, que revidou no milharal, que muitos de vocês viram ali. Chegando lá embaixo, ele tentou acertar um dos cachorros. Segundo os policiais que estavam na nação, visualizaram ele e revidaram. Ele entrou numa vala, numa depressão, que estava possivelmente na água. E os policiais perderam o rastro dele ali. Mais de 250 policiais participaram das buscas por Lázaro. E nesta sexta-feira, equipes da Força Nacional devem fazer o reforço. O trabalho continuou durante a madrugada, na mata e nos arredores da cidade. Caso o criminoso esteja mesmo machucado, ele poderá buscar socorro. Não há nada de aldor dacioso na conduta desse psicopata. Ele está fugindo. Ele está fugindo. Ele está no campo dele, ele está no campo dele, de conforto dele, que é a mata. A mata. Só que a gente tem apertado o cerco e ele tem espirrado para onde ele pode. Ele está cansado, ele está estressado, ele está mais descuidado, ele está cometendo mais erros. Hoje foram duas aparições e um confronto. Então, assim, a gente está avançando.